Olá pessoas, quem vos fala, sou eu, Maicon Kids, e estamos aqui em mais um vídeo para a internet. Tudo bem, Flávio Kotaka? Tudo certo. Que ótimo. Hoje, o tema do vídeo de hoje é um vídeo bem interessante, que o tema do vídeo de hoje é pessoas usando 100% do cérebro. Tá mal, tá foco. Aí você me pergunta, como uma pessoa pode imaginar... Fez trocar o computador, cara. Tu perdeu a habilidade, velho. Perdi nada. E pessoas que usam 100% do cérebro são pessoas capazes de imaginar coisas inimagináveis. Aí você me pergunta, como uma pessoa pode imaginar algo que é inimaginável? Já que é inimaginável. E eu te respondo dizendo, usando 100% do cérebro. Como por exemplo esse cara aqui, você vê o post dele e tá assim, ó. Curtido por Maria e outras 1644 pessoas. Aí você pensa, porra, caralho, caralho, é curtido pra caralho. Olha. Pô, mas tem muito bom nessa porra aí, velho. Hã? Tem muito bom nessa porra aí, velho. Ah, mano. Ah, tu acha que eu tenho tantas histórias na escola? Por quê? Tu acha que eu estudava lá? Fazia campeonatinho de girar a caderno? Mas, enfim. Tu vê lá o pódio do cara ali, ó. Curtido por Maria e outras 1644 pessoas. Aí você pensa, nossa, o cara deve ser uma pessoa muito famosa, né? No mínimo, ou o que o cara postou ali deve ser uma coisa muito incrível. Certamente. Não tão incrível, né? 1660 qualquer um pega. Mas mesmo assim é muito... Qualquer um, velho. Ah, pra mim é normal. Mas enfim, você pensa, né? Que pelo menos o cara deve ter postado algo relevante. Aí o cara comentou embaixo assim, ó. Ninguém curte o que eu posto, não. É que eu mudei o perfil da minha mãe para Maria e outras 1644 pessoas. Mano, tá ligado essa galera que usa bot pra ganhar seguidor? Que tem like pra caralho nas coisas, mas quando tu vai ver só tem árabe. Aham. Sabe? Ficava com uma menina que era assim... Ela tinha uns 70 mil seguidores no Instagram, tá ligado? Só que era muito engraçado porque as fotos dela pegavam tipo 30 likes. Nossa. Não, e ela agia como se isso não fosse um problema. Como se ninguém percebesse aquilo, tá ligado? Porque a gente ia dar um rolê. Aí às vezes a pessoa perguntava pra ela assim... Ah, qual que é o teu Instagram? Aí ela falava o Instagram, né? Ela pegava o celular assim, via o Instagram e falava... Nossa, 70 mil seguidores? Aí ela falava assim... Não, é que sabe? É que eu sou meio influencer, né? Aí a pessoa abria a foto e via lá 30 likes. E olhava pra cara dela tipo... Sério, alguém? Ah, e era muito engraçado porque ela gravava videozinho assim, assim, gravando. Como se ela estivesse falando com o público dela no Stories, sabe? Porque pra mim quando tu faz videozinho gravando assim, sem ser muito... Sem ser... Tem que ter muito seguidor? Acho meio estranho. Tem uma pessoa lá com 200 likes e só tem a família e amigos assim, e ela... Então, galera. Tipo, não. Que então, galera? Que então? Tu acha que as pessoas querem ver tua vida? As pessoas só tão passando pra sair o arquinho vermelho em volta do Stories. Ah, mas era engraçado porque ela falava assim... Oi, seguidores, bababai, tu ia ver os Stories e tinha tipo 10 pessoas que viram. E uma vez eu fui questionar ela assim, eu falei, meu, por que tu não cria um Instagram normal? E usa ele normal assim, tipo, sem ser dessa forma. Ela falou assim, tá maluco? Perder meus 70 mil seguidores? E eu falei pra ela assim, do que adianta tu ter 70 mil seguidores se tu não pega nem 70 likes nas fotos? É igual eu pegar, é fazer um show, tá ligado? Comprar todos os ingressos e falar que lotou. Aí ela usou bote de novo e perdeu a conta. E aí entrou em depressão. Ser meu? Aham, entrou em depressão porque ela perdeu os seguidores e nem era dela. Meu Deus, velho. Tem uma ideia, mano, ela entrou em depressão por causa de seguidores falsos. Mas quem sou eu pra julgar, né, mano? Eu já entrei em depressão por algo muito pior. Por um amor falso. Vamos pro próximo aqui, ó. Galera tá numa discussão chata sobre aborto. Aqui a mina comentou assim, ó. Até porque minha mãe usou camisinha e mesmo assim engravidou de mim. Se ela quisesse abortar, teria meu apoio total. Aí o cara comentou aí embaixo. Seu apoio. Você nem era viva? Aí ela falou. Ué, você não era viva, então não seria assassinato, certo? Caraca. Esse negócio de aborto é um bagulho realmente muito delicado. Porque eu sempre fui contra o aborto. Sempre fui totalmente contra o aborto. Até que um dia, o meu primo de 4 anos derrubou suco no meu PC. Aí a partir do momento, virei a favor na hora. Porque, mano, eu tive que comprar um HD novo. Uma fonte nova. Tive que comprar uma placa de vídeo nova. Era só a minha tia pegar metade desse dinheiro. Pegar o telefoninho aqui, ó. Alô, médico? Tem um negocinho me incomodando aqui, ó. Não, eu tô zoando, cara. Eu, obviamente, amo muito do meu primo. Gosto muito do meu primo mesmo. E sobre aborto, mano. Cara, minha opinião sobre aborto. Ó, eu vou dar minha opinião sobre aborto. Aí, ó. Momento polêmica aqui, ó. Aqui tem polêmica. Aqui tem polêmica. Minha opinião sobre aborto é igual a minha opinião sobre medula óssea. Nunca precisei, então não ligo. E também eu não me importo, porque tem muita gente se importando já. Eu sempre falo isso, né, que por que que eu vou me importar se tem pessoas se importando por mim já? Por que que quando alguém vem com esses papos pra cima de mim, assim, fala... Mano, pergunta pra aquele cara ali, ó. Ele provavelmente tem uma opinião. Eu não tenho. Porque é só isso. Porque a minha opinião é importante. Minha opinião não é importante. Nem é de vocês, é. É de ninguém, é. Só do presidente. Só do Bolsonaro é importante. Só ele tá certo. Ah, o preço da carne tá caro? A Apple era pior. Não tem argumentação. Vamos pra próxima aqui, ó. Comentou ali um vídeo sobre tatuagem que, olha, o cara falou assim, ó. Tatuagem só é pecado se for de rena. Porque de rena é de mentira. E o diabo é o pai da mentira. Esse negócio de Deus não gostar de tatuagem é relativo, porque se você comete um pecado, a forma de Deus te perdoar é se você se arrepender dos seus pecados, certo? E o que mais tem é gente se arrependendo de tatuagem. Eu mesmo me arrependo de todas as tatuagens que eu fiz. Que eu fiz elas com um tatuador, que não que ele seja ruim, mas eu poderia escolher melhor. Mas na época que eu fiz as tatuagens, eu era muito louco da cabeça. Eu só fiz merda. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dá pra pegar aqui, ó. Que eu fiz o Nietzsche, que eu era garoto nilista. Fiz uma carinha triste, porque eu era garoto sad boy. Fiz aqui uma caveira escrito Leave Me Alone. Não sei porquê. Porque eu sou assim. Aqui eu fiz a logo do Purikad do Arthur Petri. Ah, mas isso aqui, ó. Isso aqui eu tenho um valor verdadeiro. Isso aqui é uma música que uma mulher é tão perigosa quanto uma pistola carregada. Eu tatuei isso mesmo. Aí aqui é a bandeirinha de Gazem, porque eu tinha uma época que eu era meio bitolado das ideias, assim, de libertarianismo. E daí saí dessas coisas da cabeça. Mas eu me arrependi de todas as minhas tatuagens. Todas as minhas tatuagens. Sendo assim, eu me arrependi do pecado, certo? Então, dessa forma eu vou pro céu? Vai, com certeza. O cara é disso aí. Pelo resto, eu não sei. Não, mas eu acho que a única coisa que eu fiz de errado foi as tatuagens. Só fez esse errado. É, ia vir com vitória também. Vamos pro outro aqui, ó. O terceiro... Esse outro aqui é muito bom, cara. Porque o cara fez uma publicação falando que o PC dele tava travando, porque ele era velho. E ele dava uns tapas no PC dele, pro PC dele voltar a funcionar. Aí o moleque comentou assim, ó. O hardware não tem culpa de ser velho. Você bate na sua avó quando ela não entende o que você diz, porque ela tá ficando surda. Cara, isso aqui é muito engraçado. Isso aí é engraçado porque eu tive o mesmo PC quase toda a minha vida, tá ligado? Dos meus 11 anos até os meus 17, eu tive o mesmo PC. Então ele nunca rodou absolutamente nada. Ele era tão ruim que a única coisa que eu conseguia jogar nele era a pedra. Aí com 19 anos eu ganhei um notebook do meu amigo, que era pior ainda. E atualmente, cara, eu tenho esse aqui que é um Samsung Odyssey. E ontem eu tava jogando Far Cry 5, no máximo. E eu não tava conseguindo me sentir confortável. Porque não entrar na minha cabeça a ideia é que um notebook conseguiria rodar algo tão pesado de uma forma tão tranquila. Não entrar na minha cabeça. Porque, cara, na minha cabeça, um notebook rodar um jogo tão pesado é como se fosse uma mulher trabalhando uma obra. Carregando cimento, tá ligado? Não é algo que eu duvide de acontecer. Mas quando acontece, eu fico surpreso. O próximo aqui, ó. O cara comentou assim. Nossa, isso aqui é maravilhoso. É um vídeo do Xvideos. Tu vê que a galera tá pedindo pra eu reagir aos comentários do... Do Zão. Do Zão. É que eu não quero abrir o vídeo, tá ligado? Ah, sim. O B.O., C.B.O., velho. Não, não, não. Os comentários não dá nada, Lê. Eu não quero abrir o vídeo. Enviei ele pelado. Lembra aquele GIF que eu ficava compartilhando? No blusão batendo punha. Filho da puta, fica uma bandana, velho. Tem um GIF muito bom no... Foda-se. Olha o próximo aqui, ó. O cara comentou assim no Xvideos. Cara, uma coisa realmente que é questionável são títulos de pornô, tá ligado, mano? Porque, mano, tu vê um vídeo e o título é Peguei minha esposa no motel. Depois tu encontra o mesmo vídeo com o título Peguei minha prima enquanto o namorado filmava. E se tu procurar mais, tu encontra o mesmo vídeo com o título Minha mãe é uma gostosa. Aí tu não sabe o que que tá fazendo na tua vida porque tu não sabe qual que é o verdadeiro. Porque aí o cara assiste o vídeo com o título Peguei minha esposa no motel e descobre que o vídeo na realidade é da minha mãe é uma gostosa. Aí sem querer o cara acabou curtindo o vídeo de incenso, achando que era um vídeo inofensivo. Por isso eu não vejo mais pornografia. Vocês também não deveriam ver mais pornografia. Esse é um dos maiores vícios da nossa sociedade moderna. Próximo aqui, ó. Esse aqui é bom. Tem que ser muito burro pra comprar qualquer jogo na pré-venda. Por isso eu só compro FIFA. Sei que vai vir igual. Isso aqui me representa, mano, porque eu jogo muito FIFA. E o jogo realmente nunca muda, cara. E o problema do FIFA, tá ligado, é que ele sofre de uma coisa chamada anomalia iPhone. Porque tu pode jogar o antigo de boa, mas vai chegar uma hora que ele vai parar de atualizar os jogadores. Tu vai ser obrigado a comprar outro. Sabe quanto eu paguei no FIFA, mano? R$340,00. Nossa, esse é retardado, cara. E custa isso, mano. Mas, tipo assim, a galera sempre reclama do FIFA, dizendo que sempre vem igual, que sempre é igual. Mas é futebol. O que vai mudar? O Brasil é o Neymar com uma K47 ali, matando todo mundo, um ataque zumbido, nada, no meio do campo. Cara, é aquilo ali, tá ligado? Querendo ou não, é aquilo ali. A única coisa que eu queria que o FIFA fizesse... Olha, uma ideia aí, pessoal da EA. Se tiver aí vendo a EA. Ó, ideia pra EA. Dá pra fazer assim, monta teu personagenzinho, criança ainda, mapa aberto. Aí tu começa na base, começa a treinar e tal. Aí tu pode ir pra festa, tu pode ir pra balada, tu pode namorar, tu pode casar. E tudo isso vai afetar no desempenho de jogador. Caralho, essa é uma... É um decímio de futebol. É, tu pode ir numa festa e tu ganhar seguidores e patrocínios, no caso dinheiro. Aí vai poder comprar carro, mas isso vai afetar no outro dia quando tu acorda. E daí tu não vai acordar muito bem pra treinar. Isso é legal, cara? Isso é do caralho, tá ligado? Meu sonho sempre foi que o FIFA fizesse isso, mano. Mas os caras fazem umas atualizações do nada. Eles colocaram agora que o treinador... No modo treinador, tu pode responder perguntas na coletiva de imprensa. Tipo, grandes bostas. Tipo, sim, não, devemos treinar mais. Com certeza. Tipo, não é real. Não é real, tá ligado? Vamos pro próximo aqui, ó. Num vídeo aqui da Área 51 do Você Sabia. Aliás, tá ligado que este canal aqui é um dos canais favoritos do Lucas, do Você Sabia? E ele falou pra mim que ele tem contato lá dentro do YouTube. Ele falou que todo mundo do YouTube, da empresa YouTube, tá ligado? Todo mundo trabalha no YouTube. Sempre fica olhando o meu canal pra entender mais ou menos como é que funcionam as tendências. Ó, caramba! Pelo que disseram, tudo surge de mim. Depois vai indo pra lá, pela internet. Interessante, achei legal. Dei uma pesquisada e tal. Mas enfim, o vídeo aqui do Você Sabia, o cara comentou assim, ó. Não tem como a Área 51 ser o lugar mais secreto do mundo. Porque o lugar mais secreto do mundo, ninguém sabe onde é porque é secreto. Mas, mano, se existe algo secreto e ninguém sabe onde é, como as pessoas sabem que ninguém sabe onde é, já que é secreto? Porque a partir do momento que eu digo que existe um lugar que é o mais secreto do mundo, ele deixa de ser o mais secreto do mundo porque eu sei que ele existe. Faz sentido, Gotaque? Faz sentido, cara. Cara, eu penso assim, cara. Pra um lugar ser muito secreto, a gente não deveria nem saber que existe. A palavra secreto nem deveria existir pra que as coisas fossem realmente secretas. O cara fala assim, cara, tem um lugar secreto pra te mostrar. Mas se é secreto, o cara nem sabe falar aquilo. Cara, tem um... E para aí a frase porque ele não consegue porque é secreto. Aqui tem cérebro. Mas enfim, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostei. Tu gostou do vídeo, Gotaque? Curdi, cara. Gostei, gostei, gostei. Um cara comentou assim, o tema dos vídeos do Mike é muito genérico, mas os vídeos não tem nada a ver com o tema. E essa é a vibe, tá ligado? Porque você vai ver o título do vídeo, vai ver o conteúdo do vídeo. Aí você vai falar, putz, é um conteúdo aí, beleza. Normal. Mas daí tu vai ver, tu se surpreende com o tamanho e a capacidade que eu tenho em falar nada com nada. Só pra dar 10 minutos de vídeo. Mas enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito de vocês. Gosto muito do meu público. O meu público é uma das coisas melhores que existe na minha vida depois da minha namorada. O teu público tá há 3 anos já mais, né? A tua namorada tá há alguns vezes só. Pois é, cara. Olha a merda que eu falei. Desculpa, galera. Vocês estão sempre no meu coração. Amo vocês e se um dia ela terminar comigo, quem que eu vou ter? Somente vocês. Agora eu vou ligar pra namorada de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá.